E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, infelizmente aí, tivemos a perda de um grande comediante. Pois é, ele que é ator, comediante e cantor, um dos mais famosos aí pelo papel de superintendente de Nathan Bookman. Na set com os setentistas, Good Time, ele que morreu aos 84 anos de idade. A notícia da morte do artista que aconteceu hoje foi dada pela filha dele, a Sharon Cartney Brown, no Instagram. Olha só pessoal, o comunicado diz o seguinte, nossa família está devastada, 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 mais do que de um coração partido. Mal somos capazes de respirar, escreveu Catarine Brown. Maiores informações sobre a morte do ator não foram divulgadas. Como lembrou o THR em sua carreira, Brown gravou músicas e tocou em uma banda com o saxofonista Sam T-Man, o Taylor, que apareceu duas vezes na Broadway em 1960 e foi um nome regular no elenco de três temporadas do humorístico Hawan e Martins Lauguin. Além de sua filha e da sua esposa de 61 anos, Brown deixa também o seu filho, John Brown Jr., ele que se chamava Johnny Brown, o grande ator, comediante e cantor muito famoso por vários papéis aí, tá bom? Vou ficando por aqui, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Eu sou o Washington Lisboa e se inscrevam também no nosso Instagram para estar recebendo as notificações em primeira mão. Grande beijo, um forte abraço, espero vocês na próxima conexão. Tchau, tchau. 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 Tchau.